E aí, tudo bom? A gente vai falar agora que pra você empreender, você precisa aprender a investir no seu talento. Isso mesmo, eu vejo muitas pessoas querendo abrir negócios como se ele empresário fosse algo genérico. Por exemplo, quando você vai escolher qualquer profissão, você precisa, sei lá, estudar, se graduar, na verdade, naquilo pra você ter o conhecimento pra poder começar aquela profissão, aquela carreira. Mas o empresário, ele acha que é algo genérico, ele fala, nossa, eu vou abrir uma pizzaria. Ah não, eu não vou abrir uma pizzaria, eu vou abrir uma imobiliária. Não, 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 vou abrir uma empresa de tecnologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você tem que entender que são áreas muito distintas. E que o mais inteligente é que você invista naquilo que você já sabe. Então, por exemplo, se você é um jornalista, invista em abrir uma empresa de jornalismo. Em uma empresa, não sei, invista num blog, em algo que você possa ganhar dinheiro e empreender naquilo que você já sabe. Eu lembro que uma vez o meu irmão, que é médico, ele falou que um outro amigo dele, que era médico, tinha aberto uma pizzaria. E ele falou que eu não deveria ser empresário porque o cara quebrou a pizzaria. E eu pensei, poxa, se o cara fosse um chefe de cozinha, né, fosse um administrador de empresas e chefe de cozinha, e tivesse quebrado a pizzaria, faria muito sentido. Agora, o médico que abriu a pizzaria, faz todo o sentido que ele vai quebrar a empresa. Então, por exemplo, se você é médico, é muito melhor, às vezes, você investir no seu próprio consultório, certo? Criar uma clínica, criar um mini hospital, depois criar um hospital, do que você abrir uma pizzaria. Não faz muito sentido. Então, invista naquilo que você tem talento. E vamos supor, certo, que quando você realmente vire um grande empreendedor, você tem interesse em apostar em outras áreas das quais você não tem conhecimento. Isso é possível? Claro que é possível. Mas aí você tem que se aliar a pessoas que têm conhecimento naquela área. Então, são coisas diferentes. Como você está iniciando agora, aposte naquilo que você já sabe. Vai ser muito mais fácil. Pessoal, obrigado.